Amigo de novo, nosso mundo tá em luto. Tonhão, grande Tonhão, não até a boca de ouro, descansou. Tá bem, sim, no Papai do Céu também, junto com o Tchau Maia. Léo, obrigado Léo por mandar pra mim, a dona Sônia também, a reportada dessa notícia que me entristece muito. Mas Deus quis assim, o que a gente pode fazer? Nessa vida tem que ser amigo todos eles, fazer pelos amigos, que depois tudo se acaba. Infelizmente não deu pra ver a argumentação do balão junino. E eu peço a Deus, muita saúde, sabedoria, passei a ministrar e saber vencer, lá na Câmara Federal. Descanse em paz Tonhão, ao BSS-MGC, o mundo junino tá de luto. Obrigado por tudo Tonhão. Obrigado. Desculpa a gente. Obrigado, descanse em paz. Obrigado. Obrigado.